Fala americano, bom dia, boa tarde e boa noite, sabe que eu tô sem condição de fazer muita edição mas eu achei uma reportagem extremamente interessante aqui, cara, sobre a nova Hunter que desbancou total a Honda lá na Índia, meu filho, e isso traz uma discussão maior pra nós mas antes quero pedir pra você, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário é muito importante, e o melhor, passe esse vídeo pra frente nas suas redes sociais pra ajudar a gente a se manter legal aí com positivação nessa plataforma do YouTube Vamos lá, gente, nova Hunter 350 é uma moto que não está no Brasil e obviamente não desbancou a Honda no Brasil até porque a Honda, ela tem 75% do mercado brasileiro e ela é líder de mercado, principalmente nas motos de baixa cilindrada a gente sabe muito bem disso aí, nas scooters também e em outros segmentos também tem uma história longa dentro do Brasil e é difícil qualquer player de fora quebrar isso aí mas lá na Índia e em outros países do mundo, obviamente ela não tem essa hegemonia em todos os países do mundo e a Índia é um local onde ela não tem essa hegemonia e isso faz com que ela jogue de maneira diferente por exemplo, temos lá hoje diversas motos da Honda e dentre elas nós temos não só motos de baixa cilindrada mas nós temos também uma moto que poderia estar jogando aqui no Brasil que é a Honda Hines 350 e a Honda RS 350 uma que a versão, deixa eu ver se tem aqui, essa seria a Hines 350 e não tem a RS não tem, está só a Hines aqui, deixa eu ver é só a Hines 350 por enquanto mas eu acho interessante esse artigo aqui da revista Moto Online publicado pelo Fernando Santos, que é da data de ontem de anteontem, na realidade 30 do 10 que fala o seguinte, o jogo virou veja a moto Royal Enfield que desbancou a Honda desbancou a onde? Nas vendas lá na Índia todos nós sabemos que a Royal Enfield lançou essa moto Hunter 350, ela vem em cima da plataforma da já conhecida ou das já conhecidas Meteor 350 e Classic 350 ambas estão aqui no Brasil e são as motos mais vendidas na categoria das custom clássicas do mercado brasileiro além disso aí, a Meteor 350, além de ser a mais vendida é uma moto altamente customizável a gente mostrou ontem aqui numa reportagem também o trabalho do Guerra Custom que foi até divulgado em uma revista indiana na Gadwadi, se não me engano foi um vídeo que a gente publicou ontem e a grande realidade é o seguinte por que a Honda se comporta dessa maneira onde ela não tem mercado? É simples, porque ela precisa ganhar mercado nesses países e a forma que ela tem é colocar os produtos top nesse país para tentar abocanhar ou mudar a cabeça das pessoas é a mesma coisa que essas marcas que são de fora hoje nós temos aí a Royal Enfield nós temos a Bajaj, que vai começar as operações muito em breve aqui no Brasil querem fazer no mercado brasileiro desse 75% abocanhar uma parcela mesmo que seja pequena para dividir esse bolo para comer uma fatia dessa pizza junto com a gente e aonde que essa moto entra de importância para nós aqui no mercado brasileiro? nós sabemos que essa Hunter ou essa nova Hunter além de ser uma moto extremamente bonita além de ser uma moto extremamente elegante ela virá para o Brasil já agora no início do ano na virada do ano em 2023 já foi confirmado pela Royal Enfield foi confirmado pelo CEO da companhia que é o Ricardo ou Cláudio Giuse acho que é Cláudio Giuse que essa moto vem para o Brasil e o melhor, ela terá um preço muito ou pelo menos inferior ao preço das Royal Enfield Meteor e Classic até fiz uma estimativa de preço dessa moto aqui que deve chegar na casa entre 16 e 18 mil e a grande pergunta que fica para a gente discutir nesse podcast de hoje é o seguinte qual será o efeito dessa moto no mercado brasileiro? eu particularmente acredito que não só ela vai vender mais do que a Meteor e do que a Classic juntas mas ela vai com certeza se tiver um preço legal entregando a qualidade do produto que ela entrega uma moto com freadismo nas duas rodas com ABS uma moto com bastante tecnologia embarcada 350 cilindradas motorização monocilindro fica ali em torno dos 120 dos 20 cavalos de potência 125, 130 km por hora de velocidade máxima e a grande questão que fica o seguinte qual que será a inserção de uma moto dessa quando se compara com uma moto de entrada da Honda que é uma CG se você pegar uma CG da Honda completona com freadismo e tudo mais ultrapassa a casa dos 20 mil reais e a grande pergunta que fica o seguinte uma moto dessa se comparada a uma CG com um aumento de participação do mercado da Royal Enfield não só na venda de moto mas na sua logística de distribuição de concessionários atendendo mais cidades mais estados mais capitais mais cidades de interior qual que é o efeito dessa moto na participação do mercado da Honda eu acho que vai ter um efeito daqui a pouco o cara que hoje consome a CG por que o cara consome a CG? é porque ela é a melhor moto? não, não é porque ela é a melhor moto é porque ela tem a moto que oferece mais facilidade principalmente de manutenção de assistência técnica especializada de mercado de peças paralelo então tudo isso quando você coloca no bolo faça com que a pessoa opte por essa moto pela facilidade e pela presença da marca nas cidades, estados e unidades da federação no Brasil a partir do momento que você começa a aumentar isso das outras marcas como por exemplo a Royal Enfield eu vejo essa moto como uma grande candidata a fazer esse meio de campo você começa a pontualmente pegar pessoas e direcionar para essas marcas e pessoas que quando tem coragem de sair das duas grandes brasileiras que são Honda e Yamaha dificilmente elas voltam porque elas começam a perceber a qualidade de produtos que vem de outras marcas e quebra esse estigma de que somente o produto japonês que já está no país há muitos anos presta né porque na realidade isso é uma falácia de pensamento quem experimenta acaba nunca mais voltando beleza? então achei legal essa reportagem que trazer aqui para a gente discutir o que você acha? coloca no vídeo aí você teria uma moto dessa você que anda de CG hoje experimentaria andar em uma indiana com mais tecnologia embarcada e com um preço menor? coloca aí passa esse vídeo para frente passa nos seus grupos vamos fazer esse conteúdo girar para a gente discutir o motociclismo aqui no canal beleza americano? um abraço para você e daqui a pouco eu volto tchau tchau e aí